A vacina da Pfizer passa a ter 28 dias de intervalo entre doses em vez de 21. A informação foi avançada há instantes pelo Secretário de Estado de Junto e da Saúde durante a conferência de imprensa para a atualização dos dados referentes à vacinação contra a Covid-19. Até este domingo foram administradas 868.951 vacinas em Portugal, das quais cerca de 603.000 correspondem à primeira dose e mais de 265.000 à segunda dose. Para aumentar o número de pessoas imunizadas, o Governo alargou o intervalo entre as tomas de vacinas da Pfizer. Foi hoje mesmo atualizada a norma 21 de 2020 da Direção-Geral de Saúde relativa à vacina da Pfizer, alargando de 21 para 28 dias o intervalo entre a toma da primeira e da segunda dose. Trata-se de uma decisão com amplo consenso técnico da Direção-Geral de Saúde e do Infarmed e que vai permitir a vacinação de mais de 100.000 pessoas até ao final de março. Até ao momento, cerca de 35% da população com 80 ou mais anos já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e cerca de 9% já está imunizada com as duas doses da vacina. Quanto aos profissionais de saúde, 70% já recebeu pelo menos uma dose. A lista dos grupos prioritários está em constante atualização e, segundo Graça Freitas, há mais uma doença incluída nesta lista. É exatamente o caso da Trissomia 21. Portanto, questionados sobre se a Trissomia 21 devia ou não ser incluída entre os grupos prioritários, fomos fazer uma análise, um estudo do impacto desta doença no internamento e na mortalidade e tendo concluído que sim, que impacta, pelo menos em Portugal e também noutros países, obviamente fizemos essa proposta quer à Task Force, quer ao Gabinete do Sr. Secretário de Estado e a proposta foi bem acolhida. António Lacerda Salles disse que Portugal encontra-se acima da média da União Europeia com 8,45 doses administradas por 100 habitantes, sendo que a média da UE é de 7,35.